Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, em sessões anteriores, que foram aqui referidas, sete nos últimos anos, em que eu estive presente, tem sido muito referido o problema do comissionamento bancário ao longo deste tempo e nós apresentámos sempre posições de princípio que consideramos da maior relevância. Desde logo a questão da legitimidade da atribuição de comissões, como cobrança relacionada com custos incurridos, a questão do exercício da liberdade da empresa e da autonomia da vontade das partes, a questão relacionada com o facto de haver uma regulação e supervisão sobre esta matéria e, finalmente, ainda a existência de um quadro normativo e regulamentar de defesa e proteção dos consumidores que, naturalmente, para nós também tem a maior importância. Gostava de referir que a questão das comissões é uma questão particularmente sensível e nós temos a perfeita consciência dessa sensibilidade. Todo consumidor gasta dezenas de euros em serviços que não questiona pagar. No entanto, é notório que em relação à cobrança de serviços bancários, seja em produtos, seja de outra natureza, existe um clamor em relação aos bancos. E eu creio que vale a pena mencionar as três razões principais por que isso acontece. Em nenhuma outra atividade, por exemplo, na eletricidade nós pagamos o custo do acesso à eletricidade, na água pagamos o custo do acesso à água, independentemente de utilizarmos ou não utilizarmos, o mesmo acontece no gás ou nas telecomunicações, ninguém protesta. Em relação ao sistema bancário, a existência de comissões é sempre objeto de alguma contestação. São três as razões. A margem financeira permitiu, durante muitos anos, subsidiar os custos associados à prestação de serviços. Neste momento, a margem financeira está sob uma fortíssima pressão e diminuiu brutalmente. São as próprias autoridades, e é isso que eu acho extraordinário, são as próprias autoridades que incentivam a banca a aumentar a prestação de serviços e a fazer a respectiva cobrança para aumentar as suas receitas. Podem ler isto em quase todas as intervenções públicas realizadas pelo Presidente do SSM, pelo Presidente do Banco Central Europeu, por vários comissários europeus. Isto é uma constatação indiscutível. Segunda matéria. Com determinadas intervenções legislativas, designadamente a lei que proibiu a cobrança de comissões pela realização das operações de multibanco, atribuíram aos bancos operadores privados a assunção de um papel que cabia ao Estado, sem qualquer compensação associada. Isto em economia de mercado é, na realidade, um desvio. Tais iniciativas levaram a que o consumidor se tenha habituado a não pagar nada por uma maioria de serviços, muitos deles extravasando o comum serviço de pagamento e a tomar a atividade bancária como serviço público gratuito. Quando se paga um imposto no multibanco, não se vai à repartição de finanças, não se esperam três horas para poder efetuar o pagamento. Há um efetivo serviço prestado ao consumidor. Terceira questão. Certas comissões são percepcionadas como excessivas e mesmo, em alguns casos, despropositadas. Mas, tal facto, em grande parte resulta do desconhecimento dos fundamentos subjacentes à cobrança de uma comissão. A questão da proporcionalidade, de facto, coloca-se em relação à atribuição do valor das comissões. Mas são os bancos que o têm que justificar e têm seguramente presente que qualquer cidadão, qualquer consumidor que considere despropositada a aplicação de uma determinada comissão pode fazer a reclamação, desde logo, para os próprios serviços de apoio ao cliente dos bancos, mas também em relação aos bancos centrais. Nós estamos sempre disponíveis, sempre manifestamos ao longo destes sete anos, total disponibilidade para trabalhar com esta comissão nas questões relacionadas com comissionamento. Com uma restrição, limitações de preço vão contra as regras da concorrência. Nessa matéria, penso que seria muito útil a esta comissão ouvir a Presidente da Autoridade da Concorrência. No âmbito europeu, isto não é possível. E, por outro lado, as descricionaridades terão que tender a diminuir no âmbito da Comissão Europeia. Finalmente, prioridade do sistema bancário continuará sempre, porque é esse a base fundamental, o fundamento fundamental da sua atividade é a intermediação financeira, a concessão de crédito será sempre prioritária, para além da salvaguarda dos depósitos, como é evidente que essa ainda está acima, será sempre prioritária na atividade bancária. E é isso que os bancos, particularmente, têm como a essência da sua missão. E têm, é muito a pena, que neste momento a procura seja exígua. Obrigado.